Oi gente, aqui é a Thaís do blog Pronome Interrogativo e hoje eu vou falar sobre livros interativos. Bom, os livros interativos surgiram mais ou menos no ano passado, no início do ano passado, e tudo começou quando eu trouxe esse diário, que foi publicado pela Intrínseca. Nos Estados Unidos, essa prática, essa coisa de interagir com o livro, é muito mais comum do que aqui, e já tem há bastante tempo. Lá nos Estados Unidos a gente tem livros que você pode desenhar, sei lá, 612 desenhos para fazer, 700 e tantos desenhos, livros para você pintar, livros para você decorar, e a onda de livros interativos começou há pouco tempo aqui no Brasil. Algumas pessoas ficam com pena de escrever no livro, outras pessoas ficam curiosas e acabam entrando nessa onda, e eu queria falar um pouquinho sobre cada livro para vocês. Bom, o Destruir-se Diário, ele ficou tão destruído que eu fiz, porque eu botei na água e aí ele ficou todo... E não dá para mostrar para vocês mais. Eu vou comprar outro e vou continuar fazendo. E aí eu vou voltar com o Destruir-se Diário no canal, que eu postei a primeira parte, só que eu não continuei justamente por causa disso. O Destruir-se Diário, ele tem um propósito bem interessante, que é você desapegar. É realmente você destruir, é você reconstruir uma coisa, é você cortar, colar, botar chiclete, botar cabelo no livro, enfim. Para você realmente desapegar de uma coisa material. Apesar do livro ser uma coisa muito importante, esse livro você tem um exercício muito legal. Algumas pessoas, até no comentário do vídeo que eu fiz, falaram assim, Ah, você não tem nenhum capricho para fazer isso. A ideia é realmente você destruir, é fazer, sabe, pegar o livro e triturá-lo. Essa é a ideia mesmo. Então, é uma ideia muito legal. Algumas pessoas não têm coragem de destruir o diário, enfim. A gente tem outro livro que é bem... Chega a ser bem próximo disso, que é o Termine Este Livro. Ele é realmente para você terminar o livro, você vai ter algumas coisas para fazer nele. E você é o autor junto com a Karen Smith. Então, você acaba concluindo o livro também. Nesse livro, você faz meio que uma investigação. E no final dele, você vai ter uma chave. Vai ser uma descoberta para você. Eu comecei em algumas partes, só que algumas eu achei meio legais, outras não, enfim. Não foi o livro que eu mais gostei. E daí tem um outro livro, que é uma página de cada vez. Ele é bem legal, eu confesso. Esse aqui é um livro que tem um propósito um pouco diferente. No Termine Este Livro, você tem o propósito de ser um co-autor do livro. Já nesse daqui, você vai fazendo algumas coisas que o autor propõe. Por exemplo, escrever 10 coisas que você odeia. Ou 10 coisas que você fez hoje e não gostou. Algumas coisas do tipo. Eu vou pegar uma aqui aleatória. Por exemplo, aqui. Escreva em letras bem grandes. Você está animado para quê? Então, quando você terminar esse livro, você vai meio que fazer uma construção de você mesmo. É essa a ideia. Você vai descobrindo coisas sobre você. E você vai sendo guiado pelo Adam, que é o autor desse livro. Um outro conceito de livro interativo é o Antistresse. Que tem o Jardim Secreto, que foi a sextante que publicou. E vai sair agora o Floresta Encantada. Que tem o mesmo objetivo, se eu não me engano, é a mesma ilustradora que criou. Esse aqui é muito legal. Porque, assim, no início, eu confesso que eu comecei a pintar o negócio. E eu tinha uma vontade de desgraçada. De pegar o lápis, de rasgar a folha. De tanta raiva que aquele negócio pequenininho está vendendo. Aí, eu continuei para ver como é que ia ser. E eu não sei que o negócio funciona. Aí, depois, eu continuei pintando. E tal, 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 tal. Ó, esse aqui tá bonito. Como é que tá esse aqui? Aí, eu continuei pintando e tal. Esse aqui tá legal também. É azul. E tal. E é legal. Realmente, você chegou mal do trabalho. Você chegou estressado. O marido não para de falar. Pega esse livro. Pega esse livro. E se concentre nos espacinhos para você pintar. No começo, você vai se sentir igual a mim. Vontade de rasgar o papel. Mas depois, vai ser ó. Uma calma. Uma calma. Uma paz interna. Coisa linda de Deus. E daí, veio também esse aqui. O Jardim Encantado. Que é da Editora Laúde. Também é anti-estresse. Só que esse aqui tem os desenhos maiores. Não é tão pequenininho. Mas tem o mesmo objetivo. Que é você pintar. Você, né? Você pintar, desestressar. Esvaziar a mente. Etc. E tal. Então, temos esses livros que são mais anti-estresse. E o outro livro que eu queria mostrar para vocês. Que foi uma das aquisições que demorou mais para chegar. Que eu comprei da Book Depository. Que foi o Question and Answer. Esse aqui é tipo uma agenda. Mas não é uma agenda. Eu considero um livro interativo. Que você vai usar por 5 anos. Ele já vem com as perguntinhas. Por exemplo, aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, a primeira pergunta é de janeiro. Então, você vai usar 2015. Se você iniciou em 2015. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Então, esse aqui você usa por 5 anos. E você vai preenchendo. E no final de 5 anos, você vai analisar suas respostas. Ele já vem com as perguntas. Então, fica bem mais fácil. Tem um Question and Answer desse aqui. Que você tem que criar as perguntas, se eu não me engano. Mas eu gostei muito mais desse. Eu vou deixar fotos. Eu vou fazer um post também. Vou deixar fotos com os detalhes do livro. Porque ele é muito bonito. Se vocês olharem aqui, a lombada é muito legal. E é um livro diferente. É um livro interativo bem diferente do que a gente está acostumado. E vocês, com essa onda de livro interativo. O que estão achando? Vocês gostam da ideia? Vocês gostam dessa coisa de interagir com o livro? Dessa coisa de desapegar? Acreditar no propósito que o autor tem para você? Para você realmente seguir o propósito que o livro tem? Ou você não gosta muito? Existem tipos de livros que você prefere? Por exemplo, só pintar? Ou você prefere não destruir um livro? Porque você não consegue fazer isso? O que você acha dos livros interativos? Deixa aí nos comentários. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria realmente mostrar para vocês quais são os livros interativos que eu tenho. Se vocês tiverem dicas de outros livros, deixa aí nos comentários também. Que eu vou adorar conhecer. Eu conheço Listography. Que também é antigo nos Estados Unidos. Onde você faz listas. Tem Big Notepads, se eu não me engano. Enfim, tem vários tipos. Se vocês conhecerem outros, deixa aí nos comentários. Então é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e se inscrever nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.